Fala galera, beleza? Beto Mela aí sempre trazendo bons vídeos. Hoje fazendo uma análise aqui no A30S e vendo aí uma série de coisas, vou dar pra vocês três coisas que vocês têm que aprender no reparo de placa urgente. Eu vou dar três itens, mas você, se já estiver na área, sabe que são muito mais coisas aí que você tem que aprender. Beleza? Mas antes, eu já vou pedindo pra você. Deixa aquele like, se inscreve aí no canal, marca o sininho em todos, compartilha. Se tiver gostando, vem ser membro do canal. Precinho pequenininho e você me ajuda a fazer mais vídeos legais como esse. Sem mais delongas, como sempre, eu faço vídeo toda quarta e todo sábado. Quer me ajudar? Faz um curso online aí, ó. Eu tenho vários aí, instabio.cc barra betocell. Vai ser um técnico de ponta. Vai guardando um dinheiro e faz um curso online. Acabou de fazer o curso online, guarda grana, compra um programa de esquemas elétricos pagos. Qual beto? Existe um montão. O que o seu dinheiro puder comprar. Pra quem tem grátis e nunca acha, e pra quem vai ter pago e ter tudo, acho que vale a pena você botar isso na balança. Beleza? Essa é a dica da semana. Vamos nessa? Eu tô aqui, ó, com um A30S e eu vou te dar três situações que você tem que aprender, porque vem muito da bancada pra gente. Primeira delas, já tá até aqui, ó, setor de carga, galera. Setor de carga, todo mundo vem chamando você, dizendo que não tá carregando, ou tá carregando sem o turbo, ou não carrega, ou não liga porque não está carregando. Então, a primeira coisa que você tem que aprender é esse, é o setor de carga. Saber o que é uma VBAT, saber o que é um... um conector, uma VBAT G-Sense, saber os diodos e os capacitores que estão ali fechando o teu circuito, saber muito mais ainda do ISPMIC, do PMIC, né, que são coisas na qual você vai começar a trabalhar direto nessa área. E aí você vai começando a ter um pouquinho de sagacidade pra você aprender cada vez mais reparos. Como é que eu faço isso, Beto? Compra aparelhos com defeitos simples, por exemplo, com um conector ruim, refaz o conector e testa eles. Compra um J5, um J3, um G2, se tiver na tua sucata, vai começando devagar. Pega celulares na qual você já não utiliza mais e tenta entender o circuito, tenta saber se você consegue o esquema elétrico gratuito nas minhas playlists ou pago aqui, como no caso da DZKJ. E aí você vai melhorando. O técnico de reparo de placa, ele fica cada vez melhor praticando. E aí eu te falo que a cada cinco pessoas da sua área que faz manutenção, uma só faz reparo de placa. Então pensa nisso. De repente você vai ser o cara que vai pegar o teu lojista aí, toda a área de lojista, todinho pra você consertar. Beleza? Segundo item, que é muito pedido, setor de imagem e setor de iluminação. Às vezes caiu no chão, a gente muitas vezes tem aquele procedimento básico de trocar a tela, mas não caiu no chão ou caiu na água, queimou os MIPs lá, né? Pra quem não sabe o que que são os MIPs, ó, vamos pra cá, ó. Deixa eu trazer pra cá. Ó, o display aqui, ó. Vai batendo o conector do display, vai vendo onde é que tá essa área, ó. Quando você já pede ali no sistema, você vai vendo ali os CIs que estão ao redor, as entradas de TSP, as saídas do conector, se estão todas de acordo, a VBus, se tem 5 volts, você tem todo um processo ali, né? Ó, os filtros MIPs aqui, ó, que eles vêm entrando, ó. E aí você vai bater isso lá no teu, no teu conector, ó. É, rapaziada. Isso aí corre atrás que toda hora tem esse tipo de problema. Pessoas que não deixaram cair o celular e começou a falhar, aparecer como se estivesse churrascando, aparecer do nada e desligar e fechar a imagem, né? Essa área toda, tanto de iluminação, quanto de setor de imagem, é muito legal a gente entender pra poder resolver os problemas dos nossos clientes. Beleza? E o terceiro que vem muito pra todo mundo, né? Isso desde quando se criou o reparo de placa, é problema na área de rede, Wi-Fi, Bluetooth, é... chip, né? Ah, o 5G, a... Essa área toda de comunicação que a gente tem de todo o celular. Ó, vamos pra cá. Vamos aqui em cima, ó. Opa! Olha aqui, ó. Tá vendo? Essa areazinha toda aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Wi-Fi, Bluetooth, NFC. Cara, é sempre bom a gente saber onde mexer, qual CI utilizar, qual CI que você tem que trabalhar nele, o que que entra, o que que sai, né? O clock de referência, as entradas, as saídas Bluetooth, Tufs, ó. Todos esses CI's que estão aparecendo aí, ó. Cada um na sua respectiva área, ó. Tá vendo? Os sensores, ó, o grip sensor, sensor de proximidade, LDO, tudo isso você tem que dar uma analisada, aprender a verificar isso, pra poder você ter uma qualidade na tua bancada. Nesse momento eu te dei três reparos de placa que vai sempre ter na tua loja, que é o setor de carne, o setor de iluminação e imagem, e o setor de Wi-Fi, que é o chamado setor de rede todo ali. Esses três itens sempre vão ter alguém que vai chegar na tua loja, ou mesmo você que trabalha em casa, e vai perguntar se você sabe trabalhar com isso, e você vai pegar o esquema elétrico, e vai resolver. Como é que faz isso? Pega a placa sucata, pega um aparelho velho, abre o aparelho velho, refaz esse processo, faz rebalhe, faz reflow, pra você começar a trabalhar nessa área com segurança. Beleza? Quer aprender mais sobre isso? Aqui embaixo, instabil.cc barra betsel, vários cursos de reparo, de software, de hardware, avançado em android, vários professores de nome no mercado, vários professores de iphone, vai lá, dá uma pesquisada sem compromisso, você vai ver que tem vários cursos legais. Em torno do dinheiro, começou a entrar uma grana, compra um programa de esquema elétrico pago. No caso desse aqui, que eu estou utilizando, é a DZKJ. É o melhor, Beto? Não, não existe isso de melhor. Existe, claro, alguns que tem mais coisas, menos coisas. Eu gosto de usar muito a Borneo, a DZKJ e a Pragma Fix. Às vezes, eu estou usando também a Orion. Eu sempre falo isso para todo mundo. Não existe a melhor. Existe algumas que tem mais soluções, não só para celular, como também para computadores e outras coisas mais. Beleza? Aí, aos pouquinhos, você vai começando a comprar, você vai tendo isso tudo, vai comprando as suas ferramentas, vai comprando equipamentos que detectem os problemas mais rápido, como a Amerturus está no mercado e vai te ajudando a trabalhar e a fazer isso tudo melhor e mais fácil. Beleza? Já falei demais, Beto Melo sempre trazendo coisas legais para você um abraço. Fui! 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 Fui!